O que você fará para salvar seus amigos? Está pronto para revelar seu segredo? Está pronto para a morte da sua lenda? Está pronto para o seu alimento? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E aí, o que acham, moças? Eu aposto no Batman. Pode-se dizer que eu tenho um interesse pessoal. Pariu, cara. Tchau, tchau. Cuidado. 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 Ele apareceu. Ele apareceu. Ele apareceu. Ele apareceu. Vou pegar ele. Ele apareceu. Ele apareceu. Ele apareceu. Ele apareceu. intelligence. Ele apareceu. live... com vocês. o e o e o? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os rapazes fizeram mesmo o dever de casa. Onde você acha que eles estão conseguindo informações? Acha que a Barbara contou? Esses seus ajudantes. Basta um pouquinho de tortura e eles já ficam... Fale, por favor. Eu conto todos os segredos do Batman. Gordon está atrás daquela parede. Vou precisar do Batmóvel para destruí-la e chegar até ele. Se eu conseguir abaixar o carro até o topo dessa perfuratriz, posso conseguir descer com ela para este andar. O comissário confiou em você. Achou que manteria a cidade em sua família e segurança. Você ainda consegue consertar o seu fracasso. Você ainda é dono do seu destino. Eu estou esperando o Batman. E as respostas também. Por favor, você ainda tem um fracasso. Três. 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 O que é isso? 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 O que é isso?